Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui mais um domingo para falar dos movimentos que não foram feitos, a gente está aí com o mercado ainda muito com preço, precificação descasada da realidade, eu sem caixa, então sem muito movimento para fazer, sem movimento para fazer, não vejo sentido em liquidar nesse período. E como a gente teve aí uma retomada de preços dos ativos do portfólio forte, tivemos aí que observar o que continua descontado, mas neste momento ainda vejo toda a lista de ativos da semana passada ainda como descontados com base na precificação do fechamento de sexta-feira, dia 14 do 4, da sexta-feira passada. Lembrando as análises sempre aqui na descrição e agora que a gente vai começar a temporada de balanço, próxima semana como dito uma mousse-bouche, um aperitivo com o Romy e os eminas que a gente está tendo no portfólio e aí sim começa na semana seguinte uma cacetada de análise direto e aí a gente deve pegar várias novas aqui do portfólio. A gente começa com o Fleury, que teve recentemente a aprovação da compra da Romy Pardini, que é bem positivo, explicado nas análises, se não me engano, no segundo trimestre de 2022, explicado mais a fundo o que implica isso para a operação, mas bem positivo, as operações se encaixam muito bem, mais do que isso a operação vem com um andamento de virar um stop shop de saúde muito alinhado. Iguatemi, GTI11, vem com foco em não tomar decisão muito agressiva nesse momento, dado justamente ainda a preensividade com relação a juros e por aí vai, mas a operação é alinhada, alavancagem não alta, a operação de shopping já rodando acima, bem acima do que estava rodando no pré-pandemia. A gente tem ali a parte de expansão por IGTI365, que é a parte de venda online, que acaba expandindo bastante os horizontes da operação. BR Partners, num momento não dos mais positivos, dado justamente ciclo de juros mais alto, a gente vê menos apetite para risco, de modo que reduz ali a capacidade deles atuarem como com estruturação de IPO, de fusão e aquisição, de emissão de títulos de dívida, como debênture e por aí vai. De qualquer forma, ainda assim, um resultado muito positivo, que deve melhorar à medida que a gente vê um arrefecimento na sensação de risco brasileiro e global. A Cogna, com um movimento bem positivo de reformulação das operações, ainda tem aí geração de fluxo de caixa após investimentos positiva e bem robusta, a operação indo numa direção bem positiva com alavancagem controlada. Guararapes, com um preço fora da casinha, está extremamente descontado, especialmente se a gente considerar a precificação do momento mais grave da pandemia e o momento que a gente vive agora com a operação, a parte financeira da Midway, um delta mais pressionado, mas ainda assim com um médio e longo prazo bem positivo alinhado. Cirela, prévia operacional bem positiva, alinhado com a continuidade de entrega de resultados positivos, a operação com a precificação descasada do que ela tem entregue, do que ela pode entregar quando a gente tiver algum nível maior de apetite ali por compra de imóveis e por aí vai. Multilaser, a multi, com vídeo mais longo ali das análises do quarto trimestre, é um resultado que surpreendeu negativamente, ainda assim o preço descasado da realidade quando a gente vê a possibilidade da operação médio e longo prazo. Isso tudo explicado, isso aqui vale a pena dar uma olhada na análise, porque tudo explicado mais a fundo. Não vejo nesse momento um momento para aumento de posição ali, mas acho que o mando da mão, a atenção da posição é muito sadia e bem positiva, inclusive possibilidade de abertura de posição para quem não está comprado no ativo ainda. Foi um bom momento para aproveitar a semana passada, por exemplo, a retrasada também quando saiu o resultado. Lojas Renner, na mesma atuada de Guararapes, o preço é bem abaixo, do que tinha no momento grave da pandemia, quando a gente tem uma operação que está rodando bem acima dos níveis do pré-pandemia em vários pontos ali do operacional da empresa. Zemp, a operação vem melhorando continuamente, já passando pré-pandemia com redução contínua de custo da mercadoria vendida versus o faturamento, a receita líquida, desculpa a moto aí. Então, basicamente um andamento muito positivo que não foi acompanhado pelo preço, o que para mim faz zero de sentido. O Alpa 4, com uma operação que teve um trimestre, um quarto trimestre um pouco mais complicado, dado a dificuldade de lidar com comercial, com estoque, a operação como um todo esteve em bolo ali, que não foi dos mais positivos no que tange a forma de lidar com a operação em si, mas acho que a operação já provou 350 mil vezes que consegue fazer muito bem o trabalho fixo deles, o que eles fazem geralmente de trabalhar com a Havaiana, e por aí vai, é só uma questão de levar tempo para justamente reajustar os ponteiros ali. Mais do que isso, a gente tem a expansão com a Rothis, a startup ali que deve ampliar tanto o público-alvo quanto produtos vendidos. Neoenergia completamente desvinculada da realidade, a operação vem melhorando consistentemente desde o IPO e o preço muito próximo ali do preço do IPO, então faz zero de sentido. E quando comparamos ali com pares como Copel, IBR, NBR, a gente vê justamente que essa evolução de preço aconteceu com as outras e não aconteceu especificamente com a Neoenergia, o que deixa menor o sentido ainda, dado que as operações são comparáveis. Banco PAN vem operando faixa CDI de renda, conseguindo entregar resultados consistentes e controlando a inadimplência, o que como um todo é o que eu espero da operação, é bem positivo. Clabin, investimentos faraônicos que agora começam a maturar, a chegar naquele ponto ali de acabando, não maturar, mas parando com tanto dreno de capital e justamente começando a devolver para a operação. A gente teve a primeira máquina da Pomodoro já entregue, já rodando em 100%, a gente tem a segunda máquina da Pomodoro que deve ser entregue, se não me engano, em agosto, a MP28. De qualquer forma, esse conjunto de novos investimentos deve auxiliar muito, especialmente o fato de eles estarem vinculados a substituição, tendência essa que é real no mundo de hoje, de plástico de uso único por embalagens sustentáveis, embalagens biodegradáveis, que é o caso do que ela produz. Modal mais, operação que deve ser trocada, deve ter o ticket, deve ter o ativo ali trocado por ações da XP. De qualquer forma, sendo o XP sendo modal, nesse momento mais pressionado pelo momento de risco percebido maior, o que afasta capital de ativos de risco, porém, entretanto, ainda isso não deve se tornar algo eterno, de modo que quando tiver um retorno, esse tipo de operação deve ter um rendimento bem positivo. Apesar de um pouco mais pressionado nesse momento, a precificação ali acaba sendo muito mais fruto do pânico generalizado de mercado do que provavelmente uma avaliação séria da operação. Mobley, vale a pena dar uma olhada no vídeo do IPO, fez todo um trabalho justamente de se voltar para o FIGITAL, junto a isso, a melhoria contínua na parte logística da operação, que vem rendendo positivamente com melhoria de cada uma das etapas de margem da operação, de modo que o médio e longo prazo parece bem positivo. A gente tem aí uma operação que vem, de fato, entregando o que se propôs a fazer no IPO. Vejo como extremamente positiva a operação e deve ter um médio e longo prazo que deve surpreender positivamente. Mega, ômega energia com capacidade de financiamento, com projetos sendo tocados não só no Brasil, mas agora o Good Night One lá fora, um pouco ainda afetada por, se não me engano, Laninha ou El Ninho, não lembro qual dos dois foi, mas comentado na análise, que acabou reduzindo um pouco, piorando um pouco o resultado. Além disso, o preço de energia no Brasil é um pouco mais baixo, o que acaba momentaneamente deixando a operação menos interessante, nada comparável com o que o preço sofreu durante esse período todo. Ocean Pact, a menina dos olhos do portfólio, deve ser disparado a operação, que vai mais surpreender positivamente nesse momento ao que eu vejo aqui no portfólio. A empresa fez um trabalho de montagem dos bens de capital, comprando as embarcações no momento onde os operadores do setor estavam um pouco mais, evitando maiores comprometimentos, evitando risco, e a gente aqui tomou justamente um risco de ir para cima, comprar embarcações, nesse momento a gente vê justamente o reflexo disso, de não ter embarcações disponíveis, o preço da média das diárias, o preço médio das diárias aumentando constantemente, que para ela está resultando num resultado da operação financeira muito alinhada e muito positiva. A log, não consegue construir galpões modulares tão rápido quanto consegue locar, eu repito isso inúmeras vezes, porque é justamente o que faz com que a operação seja tão positiva ali. Ótimo relacionamento com os clientes, vacância virtualmente zero, e a gente vê justamente agora a margem um pouco mais pressionada, e aí um pouco mais pressionada com margem de lucro e FFO na faixa de 30%, 40%, ainda é absurdo, mas um pouco mais pressionado pelo crescimento mais agressivo com base em alavancagem. Neo Grid, com todo o trabalho do novo CEO, que agora já tem um ano e pouco de empresa, mas de focar nas áreas mais rentáveis da operação, a gente vê isso cada vez mais se refletindo no operacional financeiro e deve ter até o final do ano, começo do ano que vem, se não me engano, a maturação completa e a velocidade de cruzeiro, a gente vai conseguir ver efetivamente o que se torna a operação após essas mudanças de direcionamento. Melnick, resultado vale a pena ser visto como 12 meses, o último 12 meses, dado o tamanho menor da operação, é uma boa forma de se expor ali a um setor de construção civil numa área geográfica que é mais difícil de pegar separadamente, que é a área de Porto Alegre e região metropolitana. Tem entregue resultados, quando eu olho, os últimos 12 meses muito positivos e cada vez mais melhorando a operação, mesmo com a apreensão de juros mais alto e por aí vai que a gente conhece bem. MRV fazendo trabalho de retorno à melhoria da operação, a gente teve dificuldades ali com margem bruta durante o período ali de desencaixe, de Minha Casa Minha Vida com aumento de inflação e por aí vai. E agora a gente está vendo justamente a tentativa de controle e o retorno paulatino ao melhor momento operacional financeiro. De qualquer forma, o preço foi depredado como se isso aqui estivesse indo para o buraco, eu não acho que é o caso, de modo que a gente deve ter um ganho quando tivermos uma virada um pouco mais longa para a maturação da operação para a ida de uma forma de operar mais casada com o que eles faziam um, dois anos atrás. Havia dois motores de crescimento muito importantes, a parte financeira com o banco e a parte de logística, que inclusive está fazendo fulfillment, vem melhorando continuamente, mostrando que consegue lidar com intempéries, como por exemplo, a questão do... Não só intempéries, aquilo ali foi uma evolução de verdade de repensar o modelo de como eles estavam lidando com demanda tributária, demanda tributária, demanda trabalhista e usando justamente crédito tributário para poder, através da monetização, lidar com isso sem afetar a operação. A operação vem rodando bem, um delta pressionado, porque é natural, a gente tem um momento menos positivo economicamente para o país que acaba refletindo uma operação que é basicamente varejo, certo? E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arrupe vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa para comer detalhes, espero que vocês estejam preparados para a temporada de balança do primeiro trimestre e lembrando no canal, a gente está fazendo reels e shorts aqui justamente para esmiuçar as partes das análises que eu acho que estão mais complicadas ainda para compreender para quem não é, para quem não entende bem contabilidade, por aí vai. Beijão, galera! Valeu!